Música Boa noite, boa noite! Como vocês sabem, a minha gravidez foi tranquila. Como o de alguém que foi atropelado falou, calma, eu tô bem. Não viu e veio um ônibus e infelizmente faleceu. Então o Multishow me obrigou, falei, me obrigou? Imagina, preparou os melhores momentos de uma temporada pra você. É super inovador. Caramba, que ideia do Multishow. Ótimo. A vida muda muito com filho ou sem filho. Então a gente tem uma calma, uma tranquilidade e quando vem o filho a gente começa a ficar desesperada porque as situações mudam. Vamos ver como funciona isso num quadro com filho ou sem filho, por exemplo. Eu fico aqui mesmo? Não, pode ver. Vai pra cá. A gente tem uma situação, a gente tá aqui normal, vivendo. Sem filho. Ai, que bom que você veio à praia comigo. Ai, então é delícia. Que dia lindo, eu adoro praia no outono. Ai, eu tô vendo. Esse sol delicioso. Aí eu vou acender o meu beck bacana. Com filho. Meu Deus, você afogou no mar! Nossa, já me aconteceu isso? Pega lá. Sem filho. Eu vou bem devagar. Eu vou passar. Eu vou amar. Passa aqui um filtro aqui pra mim, por favor. Ai, eu passo sim. Obrigada, Tatá. Não tem como fazer nada. O filtro é o de spray. Abre a testa, porra. O filtro é o de spray. Pelo amor de Deus. Vira de coxa, já tá bom. Passa em meia. Agora vem com outro. Tira essa areia. Tira essa areia. Sem filho. Mas aí você passou... Eita, ficou uma manchinha aqui. Ficou uma manchinha. Agora você vai passar? Vou passar um spray no cabelo. Ah, eu vou... Pra não queimar, pra fazer um filtro de cabelo, que é muito legal também. Eu vou fazer mil e quinhentas trancinhas. Filtro de cabelo. Ai, faz. Você que vai fazer, eu vou pra casa? Com filho. Eu comprei só duas fichas, Fátima. As crianças não tem nada. Ai, meu Deus. Como é que tá essa criança aí nessa barriga, depois dessa gritaria? Pera aí, desse monte de agachamento. Nasceu, gente. Nasceu. Eu fiquei preocupada. Foi na minha bolsa. Foi na minha bolsa. Nasceu uma criança. Me dá aqui que eu cuido. Me dá aqui. Eu já cuidei de três, eu fico de quatro. Depois a gente põe na minha bolsa e a gente continua normalmente. Não, gente, fala o seguinte. Vamos diminuir o número de agachamento? Vamos conversar sobre isso? Vamos, eu agachei. Você agachou muito, né? Arreganhada pra trás. Não precisa partir de agora. Arreganhada pra trás? Que isso, Fátima? Era meu filho, brother. É o seguinte, eu vou te dar aqui uma cena em inglês. E eu também tenho a mesma cena em inglês. E você pode me dirigir à vontade. E eu também posso te dar toques. Porque às vezes eu te vejo, ah, melhor ator do Brasil, internacional. Mas eu acho que a nuance é importante. Então vamos tentar fazer uma... Fazer um relaxamentozinho básico pra começar, né? Sempre importante antes de começar você relaxar. Fazer uma... Relaxa. 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 Sabe, começar de um lugar bom. Bom, se chacoalha, solta o braço. Pronto. Vamos lá. Sweetheart. Desculpa. Aí eu já vou até te parar. Sweetheart. Que isso? Não é um porco, é Sweetheart Sabe, é tipo Caramba, sweethearts Mas qual você acha que é a intenção? A intenção é essa Tipo, meu irmão Que isso, minha queridona Sweetheart Sweetheart If I took that manner of Mas aí a voz foi pro agudo Não, é só o sweet Sweetheart Aí é frota Isso Sweetheart If I took that manner of interest in you You'd have no say in how long we need whatsoever Orson quem? Orson Welles Orson Welles Orson Welles É cidadão quem? Gênio, gênio, gênio Teve aqui, um beijinho pra Werson E Erson Capra Confundi com Erson Capra Mas você pode pôr um caco também Porque não é a Shakespeare Então é tipo What's Forever Man Mas é girl, não é man Não posso falar man Ela é uma mulher Não tem mais isso hoje em dia Girl É verdade Então eu vou falar Love Love é bom É, vamos ver Pode ser E aí eu digo I got shot Não, não, peraí Posso parar? Posso parar? Claro, por favor É uma coisa Você tá falando que I got shot Você atingiu a bala A bala tá doendo Ah, shot é bala? É, você foi Atiraram em você E tá com uma bala dentro de você Tá doendo Tipo aquela dor I got shot I got shot I got shot Yeah, yes Ai, caralho Agora eu acredito O mais importante É que agora eu acreditei Foi orgânico Foi, é Como é que é aquela coisa Que a pessoa gosta É É Aquela palavra Visceral Visceral E aí eu falo here Here Aí eu falo here Aí eu falo here Exato Aí você aponta onde é o lugar Here Mas a dor passou Você já mudou Here Yeah 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 Aí eu falo Aí eu olho Peraí, mas aí Ih, caralho Here 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 Aí eu olho E falo There's no wound There's no, quem? Wound Ah, tá Wound é o machucado É o ferimento Ah, there's no wound Ok Ok Vamos, vamos, vamos Vamos nesse talk There's no wonder No No, but I was shot Yes And this Show's drawing Caralho, que é isso? I was standing over Me It Que isso, caralho I was It never happened I want to cut me Right there Não, 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 parou Parou, desculpa Mas você tá falando Eu quero que você me corte aqui Eu falei isso? É, você fala Eu quero que você me corte aqui Pra abrir e tirar a bala Tem uma bala dentro de você Menina, eu achei que era cena de amor Tá bom Não, mas aí você tem que falar Não, entendi Cut me right here Tá Cut me Cut me right here Não, cut me Cut me Cut me Yeah Cut me Cut me right here Cata Todo respeito Rafa, a mão tá na cintura Não, ele tá É trabalho, é trabalho Vai Ai Ai Ai, delícia Maravilhoso Lulú, eu vou te fazer perguntas E toda vez que eu tocar essa campainha Você precisa mudar de opinião Você gosta de sertanejo? É, a companhia do Michel Teló Me fez ter um interesse Eu fui assistir o Bem Sertanejo Que é o espetáculo dele Que é o espetáculo dele E tive uma compreensão Da importância da música sertaneja Pra alma brasileira Que eu não tinha antes E eu detestei Do início ao fim 60 músicas daquela Eu não aguentava mais Eu falei Sem sertanejo Então foi uma experiência transcendental Eu realmente não podia deixar Pra transcorrer mais um segundo Eu queria sair correndo Mas não podia Porque tava aquela tua gente me olhando E eu dizendo Nossa, que coisa pura Você gosta, por exemplo Quando fazem versões covers Das suas músicas? Eu gosto Porra, mas cada cover Se você ouvisse O que que eu ouço São coisas sublimes Sabe? Me tocam o coração Me enchem de uma puta De uma raiva Como é que esse Se indivíduo Todos os jurados De The Voice Eu sou bom disso, hein? Você é maravilhoso A gente vai fazer um programa inteiro Especial só disso Contradição É comigo mesmo Todos os jurados De The Voice São melhores que os convidados? De jeito nenhum Tá O programa é sobre os candidatos A gente tá ali Porque a gente não tá nem aí A gente quer ganhar aquele tutu E embora logo Quando mais tempo A gente fica mais A gente aprende É impressionante Como a juventude E a vontade De mandar tudo Pras falas Se não acontecer Nada com você Você vai ganhar o programa E ninguém vai lembrar De você No ano seguinte Agora a gente Envolou um quadro novo Pra você Mas o Multishow não permite Porque ele só gosta De quadros que girem Então vamos usar Um quadro antigo mesmo Esse é o quadro Meu programa Minhas Regras Como uma adolescente paulista Ai meninas Então Tipo Você tem quantos pets Por exemplo Eu tenho nove pets Tudo cachorro É tudo cachorro E eu tenho um jabuti Mas eu não tenho Muita sintonia com jabuti Ele só fica lá Porque jabuti na verdade Não morre Ele some né Exato E agora com dentinhos Você segue algum tipo de dieta Alguma alimentação regrada Eu tento seguir Mas é um pouco difícil pra mim Mas você é uma pessoa Que come de tudo Cara você tem que ver A Eliana fazendo essa cara Juro por Deus Que eu nunca mais esqueci E até hoje Acordo lembrando É maravilhoso Porque eu tinha o sonho De fazer isso daqui Mas qual a pergunta Eu já não lembro mais Há muito tempo Desde a pregesterona Sensual no limite Disney Channel É óbvio que a gente Não quer ser preso Você tem algum lado Preferido Você gosta de ser fotografada Eu gosto de ser fotografada Por esse lado aqui É mesmo Você fica super à vontade Fazendo foto Gata gostosa Ai meu Deus Você é presa agora Ah merda Eu adoro Tira fotos Eu não fico nem um pouco acanhada E agora em Lá menor Larissa Você Já namorou Quantas pessoas Uau Eu só Não namorei O Rafa Vidi Graças a Deus Graças a Deus Porque senão Eu destruía Tua juventude E tua vida E agora E agora E agora Qualquereta mais feia Que você consegue fazer Você considera que vaidosa Um pouco O que vocês acham E você fala Por que Você viaja todo o tempo Para o Disney Ok? Ok Se você viaja todo o tempo Se você viaja todo o tempo Para outro país Você Todos escuta A língua E você Eu sou simulite I'm school Na minha escola Você é uma escola No, no, no Ah Never Time Nunca teve um relógio Maravilhoso Antes da luta Quando você está fazendo A encarada Tem um quê de atuação ali? Tem, tem muito Vamos mostrar como é que funciona Vamos mostrar Como é que funciona Por exemplo Você está ali na encarada Chegou Tá, galera Boa tarde Boa tarde Aí os caras chamam Vem os dois Frente a frente Aproximar um pouco mais Ai, caralho Oh, não Oh, não Ai, mas eu estou falando com medo mesmo É, né Eita É Você é do bem que fique Você é do mal que eu passo embora Mas você está Ai, gente Juro por Deus Calma, filha Calma Não te preocupe Eu vou te fazer então Algumas perguntas aqui Tá E essa minha aqui Eu não tenho um pouco de medo ainda Normal Gostei Simples, normal Isso aí Dá vontade de rir É E o cara não pode fazer, tipo Não, aí eu Eu particularmente Eu vou dar uma rezada, né O que você fala para o cara na sua hora? Você pergunta a diferença? Eu vou te enfiar a porrada Eu vou te enfiar também Gostosa Então por que você não compra Em vez de um cinturão Uma pochete gostosa Para usar com jeans? Porque eu não preciso Eu já tenho ela Qual é essa pochete? Não Não, o que? Eu não tenho uma rezada Não tenho uma resposta do nada E se você conhece tudo Sobrevalo tudo Quem matou? O Dede Reutmann Agora eu vou te dar dicas de atuação Tá Continua aqui Uma cara mais triste Mamãe chegou Caramba E não era ela Era uma vizinha Um coceirinha Acho que são oxiúros Tô com oxiúros Tô com oxiúros Vai Cara de tô com oxiúros Ui Eu não sei com essa cara É Ah, tá É prazer em coceiro Tô com oxiúros Tomei um dedadão Ui Aldo Gargalhante E agora uma cara de galã de novela Para a gente ter esse seu close aqui maravilhoso Galã da RedeTV, tá bom? Muito obrigada Imagina se você fosse uma convidada Que quisesse opinar nas suas receitas E você pudesse fazer o mesmo no quadro Eu Sou Mais Você Olá, Ana Maria Olá, tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda Obrigada Sou eu que te entrevisto então agora, né? Ah, então pode ser Claro É, é verdade Você não veio aqui me ensinar a fazer uma coisa? Claro, sim Então, o que a senhora trouxe, por favor? Qual é o prato do dia? Eu vou fazer azeitona Com um pouquinho de molho de coisa E esses tomates eu vou salpicar pra ser azeitona com tomates O que que é a coisa, por favor? A coisa é isso aqui Esse nabinho aqui roxo Esse nabo de repolho Eu vou fazer toda uma coisa com ele Alguém soprou? Não, eu sei mesmo Eu vou jogar essa folhinha de rúcula Que é diferente Que imprime A minha rúcula, gente Cada um tem a sua própria folha Como é que a senhora vai colocar as coisas? Porque você tem um charme, né? Primeiro, primeiro... É... Não precisa? É... Bom, eu gosto de lavar... Quem não lava antes a salada, gente É sempre bom que você pode lavar na hora Você põe aqui um pouco de sabonete Um pouco de detergente Você já lava a tua salada Não, não é assim que faz Claro que não é Como é que vai fazer salada com detergente, sabão e tudo? Não, porque aí você faz a higiene bucal E você faz a higiene alimentícia na mesma... A higiene bucal é na sua boca Sim A alimentícia é na pia Para os germes não irem Para a pessoa que vai comer a salada É, eu gosto muito de germes Sua parte do rúculamento Eu acho um tempero muito bom Porque às vezes uma coisinha com uma centopeia Eu prefiro na minha salada Que a senhora não coloque Não, tudo bem Eu posso não colocar Agora eu posso colocar Eu acho que assim Azeitona gosto Eu gosto de muita Tudo tem que ser parcimonioso na vida A senhora, entendeu? A senhora... Nada... Só amor pode ser bastante Não, é porque eu achei que fosse parcimônia Se fosse amor e azeitona É a minha receita de azeitona Mas tudo bem A gente pode compensar colocando um pouquinho Dessa couve Não, esse não é couve Esse é uma beterraba Mas está bonito assim Está bonito É, porque é transgênica É É? Ela contou para a senhora que ela é transgênica? Não, falei errado Como é que é? Não é É orgânica Ah Está ali, ó Orgânica e transgênica A gente está juntinho Põe isso Eu vou pôr então Essa cenoura transgênica aqui também Sim Para ajudar a senhora, tá bom? É, mas a cenoura Com a batata Batata não Essa tomate aqui Ela causa bastante Gases Ah, eu ia falar sabor Mas sim Causa bastantes gases Então quem preferir Ah, eu quero comer um gases hoje Eu quero servir minha família Com bastantes gases É o que eu aconselho Eu gosto Tá Posso ajudar em alguma coisa? Pode Pode? Pode mexer assim, olha Por exemplo, de baixo para cima Posso te ajudar a mexer? Pode Você provinhando é tão sensual Totalmente É, 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 é É, é, é Desculpa que eu queria te beijar Maravilhosa, acabei de ganhar tanto dinheiro só com esse beijinho Agora tem uma coisa de quando a gente entrevista pessoas que também são apresentadoras Que o cara que é entrevistado e apresentador quer tentar roubar o seu programa E esse é o quadro, esse programa é meu, cacete! Bom, eu tô aqui com um Celton maravilhoso Pessoas que tentam dizer que o programa não é do outro Sendo que o programa é de quem veio É o tema de hoje, minha gente, fique ligadinho no próximo bloco E o tema de hoje é sobre usar as mãos e fazer alguns gestos pra falar que o programa é seu E o programa de hoje recebe Celton Melo aqui nesse programa E a gente vai falar sobre o uso das mãos Celton Advertidíssima Tata Werner, divertidíssima Fazendo gestos estranhos e desconexos No meu programa, o Louco Show, tudo no próximo bloco E o programa hoje fala sobre as aeromoças e comissárias Que hoje mostram pra você como faz pra dar uma entrevista E encontram o mostro onde fica a escala de incêndio e a luz de saída Obrigada, comissária Celton Sempre um prazer te receber no meu programa, Thalita E a coisa mais importante do mundo é isso Pense sempre, se você tem um leite agora, tome Porque no próximo bloco você vai saber tudo sobre leite Leite Night é um novo programa de entrevistas Onde eu vou entrevistar com o meu leite, fazendo grandes desenhos do seu corpo Celton Melo, isso é maravilhoso Muito obrigada, gente Fiquem com Deus E até amanhã a gente volta com o nosso Leite Night E eu desejo todo o meu amor pra vocês E boa noite, fiquem com Deus Eu desejo amor, dinheiro, paz, precidade, abundância Fiquem com Deus, paz e o cacete Fiquem com Deus, paz, pai, filho, Espírito Santo, Silvio Santos Amém, no meu programa você vem e fala o que você quiser, não hoje Boa noite Eu falo hoje, falo amanhã, boa noite, bom dia, boa tarde, boa vida pra todos vocês Hoje no meu programa, fiquem com Deus Aquele beijão de bênção de uma grávida Fiquem com Deus Sempre dando um de boa noite e eu aqui, beijo Beijo duplo Beijo triplo Mil vezes beijo Beijo de um pouco de sexo Beijo grego no sexo e sexo grego no beijo Beijo de sexo queimados Num ambiente quente Beijo quente, queimado no sexo Eu sou pra você inteira, esse programa é meu, porra Beijo e nada, coisas, não trabalhem jamais com grávidas E nem Covid para o seu programa Pessoas como essa, maluca, boa noite Tamo junto com o Diego, boa noite, beijo Boa noite, eu digo, até logo, gente E bom dia, lembrando que amanhã começa um excelente dia E no próximo bloco, tudo sobre essa loucura que vocês viram dessa pessoa que achou que tinha um programa E no próximo bloco, no final desse bloco, beijo, fiquem com Deus Muito obrigada E um beijo pra você que achou que tinha essa câmera Que é essa aqui Boa noite a todos Pais E mães Beijo, boa noite pra todos vocês